Pronto gente, agora já estou arrumando para ir para casa, olha as mochilas do lado, caldo de cana para levar e vamos levar os trem lá para o carro. Eu quero dizer para vocês que ainda vou morar aqui, olha eu derrubando manga, olha onde eu derrubou a manga, saí derrubando os trem. Porque eu ainda venho para morar, para ficar todos os dias, eu adoro ouvir o canto dos pássaros noturnos, ainda a lua, coruja, entre outros pássaros. Eu amo e assim na hora de ir embora para mim já é um pouco triste quando eu estou arrumando para ir. Olha aí quem já está com medo de ficar. O Antônio está agoniado para ir e está lá sentadinho, só esperando dizer bora, bora. E é isso, quero... Muito legal né gente, muito bom. Eu ainda vou, com o meu chinelo, que eu estou com o chinelo daqui da roça, eu vou lá buscar o meu. Sensação de missão cumprida neste dia de hoje, de segunda-feira. A terra está, vamos rezar para o carro subir em paz, né, que quando chove assim fica meio que rabiando. E eu vim um pouquinho porque a semana Antônio vai ter umas reorientações na escola e aí eu acabo ficando só lá dentro de casa mesmo. E aí eu fico com a pena de deixar isso aqui gente, olha. Olha que delícia, que delícia, que delícia. E ficou muito bom, depois que o gênio se limpou, né, que quando chove, como eu já disse a vocês, fica um mato muito grande. Daí a gente tem que ter com medo de entrar dentro por causa de cobra, dessas coisas, né. E é isso, é um tchau, que eu já estou indo. E esse pé de fruta eu já falei para vocês que parece nosso desenho do jardim da infância, porque está cheio de bolinhas, que a gente faz a arvorezinha, as folhinhas e as frutinhas, que são as bolinhas. Ele está assim, todo. Como também eu mostrei muita manga para vocês hoje, eu já desci lá no engenho. E é isso, lá vamos nós. Pautinga, deixa esse lugar maravilhoso, abençoado. Ó, tudo podadinho, que o gênio se roçou, mas o rapaz... E agora deixa eu dar tchau aqui para o meu jardim. Minhas flores maravilhosas. Ui, lá vai eu cair no buraco. Olha, gente, olha que coisa mais decente. Não é legal? Deixa eu ir trocar meu chinelo, que eu já estou vendo o povo dando tchau ali. Não é lindo? Diz que a vida de Lalu não é florida, gente. Diz que não é. Eu estou vendo, não sabia o que é. Um pássaro lindo, lindo ali. Ele tem um pipãozinho e ele é da cor de astro. O pássaro que eu vi agora, lindo, lindo, lindo. Vou dar tchau para o pé de caju. Meu pé de goiaba está muito cheio de flor, mas as goiabas ainda não vieram. Aqui o meu pé de manga. Maravilhoso. Minha baguncinha. O Vitor está ali batendo papo mais genio. Aqui é a minha área de barulho. Acho que o astro está dodói. Astro. Olha como está o gramado lindo. Não está, Vitor? Olha que lindo o campo. Tudo maravilhoso. Meus pés de manga. Meu pé de cajueiro. Lindo e maravilhoso. Olha. Gostoso, gente. Olha. E está cheio, viu? Olha como é lindo. Você está dodói. Você está tutinho, que está assim, passando mal, é? Olha. Tudo cheio de fruta, viu? Seriguela, caju, minhas galinhas. E, olha, como está baixinho o gramado que eu já liço. Arrumou, gente. Arrumou como está lindo, maravilhoso. Está vendo? Eu sou dessas. Digo, gente, eu estou indo para casa e tal e tal. Quando vocês veem, vocês já rodaram mais eu a roça toda, né? Eu sou dessas. Brinca com o Laluzinha. Olha. O que eu bato um babinha mais, Antony? Enquanto a gente está, não tem muito colega para... Olha o meu pé de manga, como é lindo, gente. O pé de manga do terreiro da cozinha. E o meu pé de caju. Ai, meu pé de caju lindo. Olha, gente. A copa dele, como é linda. Eles estão ali no maior papo. Eu vou só trocar o chinelo, né? Já eu atravessei, já peguei meu chinelo. E agora eu vou esperar o Jair Nilson. Que ele está lá ainda. Tetê, já chamei. Que Tetê fica todo feliz para ir embora. Não sei por qual razão que a gente fica lá tão preso. Passei um batonzinho para ficar mais elegante, ó. E ainda estou com o caju. Para vocês soubessem o cheiro que é. Um cheiro bom. Gostoso. Como ficou tudo limpo. Tudo maravilhoso, gente. Olha. Eu posso andar aqui dentro sem medo. Que daí eu estou vendo se tem perigo. Aproveitar e falar só um pouquinho. Que eu falo assim. Roponopono para cá. Roponopono para lá. Eu não sabia. É uma técnica que veio do Havaí. Eu não lembro direito quem. Uma mulher que criou, né? Ou, enfim. Que explica sobre a técnica do Roponopono. É super antiga. Veio do Havaí. E com a técnica do Roponopono. Você cura não só você, mas cura outras pessoas. Porque você vai por... É tipo você está consertando um erro. Por exemplo. Você fez uma coisa muito triste que você... Às vezes, inconscientemente, você ainda não se perdoou. Né? Ou você tem algo que você sempre... Você acha que aquela coisa ainda te persegue. Eu tive. Eu tive grandes traumas da infância. Grandes mágoas da infância. E aí eu... Eu me pegava chorando, né? Fiquei... Garota chorando. Mocinha chorando. Mulher casada. Mãe dos meus filhos chorando. Tudo por causa daquela situação. Toda vez que eu me lembrava da situação dolorosa. Eu chorava. Eu chorava com pena de mim. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Pena de você mesmo. Eu tinha. E uma revolta por eu ter passado aquela situação. Aquela situação interferiu muito na minha vida. Na minha vida sentimental. Na minha vida... Como mulher. O conhecimento, o desenvolvimento como mulher. O prazer feminino ficou comprometido. Meu prazer ficou comprometido com esses problemas. Aí eu comecei a assistir Seishunoye. Que é um... Uma... Alguns chamam de... Eu sei que é um... É como se fosse uma... Uma religião. Você... É um povo bom. Que pratica... Mentalmente coisas boas. Pra atrair coisas boas. E pra universo. Você se perdoar. E perdoar. Você se perdoar e perdoar as outras pessoas. Eu assisti a Seishunoye muito tempo. E li livros. Da Seishunoye. E... Isso foi tipo um tratamento pra minha vida. Entre outros que eu gosto. Daí... Tô botando aqui porque eu tô cansada. O braço cansa. Que eu não tenho tripé. Eu sou dessas que faz vídeo segurando aqui que o tripé é a mão. Então... E... O roponopono. Eu só descobri. Que é uma técnica que... Recentemente. Mas eu uso o roponopono desde que eu nasci. Por exemplo. Eu queria ir pra feira no sábado. Né? No sábado. Quando eu era criança. Eu não sabia de nada. Ninguém me ensinou o roponopono. Ninguém me ensinou nada. Me ensinava o Pai Nosso. E que Deus é o bom. E que Deus quer o maior. E que Deus quer o criador. Isso aí eu fui aprendendo desde novinha. Com meu pai. Mas minha mãe ia me ensinando. E... Eu lembro. O roponopono pra eu ir pra feira. Que eu gostava. Feira, gente. Fazer compra. Dia de sábado. Quem mora no sítio. O divertimento era ir pra feira. Comprar pão de doce. Que na minha casa não tinha. Eu só via final de semana no sábado. Se tinha dinheiro pra comprar bastante. A gente via no sábado e no domingo. E talvez na segunda. Depois ele ficava desaparecido até o próximo sábado. Aí comprar pão. Pão de doce. Uns docinhos que tinha antigamente colorido. Que um pedaço era de uma cor de outra. Não sei se ainda existe. Nem vejo. Não sei. Tipo uma... Tipo uma maria mole. Mas não é. Ou tipo uma geleia. Tipo isso. Aí também o meu padrinho. Irmão do vovó. Padrinho Otávio. A gente chamava de padrinho. Porque ele era padrinho dos mais velhos. Aí todo mundo. Dos netos. Primeiro neto. Primeiro sobrinho. Todo... Ele era padrinho só de um. Aí ficou padrinho da galera toda. Porque a pessoa acostuma. Olha a ráguia. Tem uns mosquitinhos, gente. Deixa eu ver se vocês veem. Não sei se é porque eu estou com o caju. A águia deu um... Tchiii. Aí o roponopono que eu fazia para ir para a feira era o seguinte. Coitada de mãe, gente. Coitada da minha mamãe. Ela tinha cinco filhas. Ela não podia levar todos de vez para a feira. Porque já pensou esse monte de meninos pedindo. Tanto doce, tanto não sei o quê. Que padrinho Otávio fazia? Vendia queijo de manteiga. Que é o requeijão. Queijo. Um queijo mais amanteigado mesmo. E vendia todo tipo de doce. De cocada, doce de imbu, da batata de umbu. No sábado. Era o dia da feira de Carnaíba. Ui, Pernambuco. Aí eu já começava a chorar desde esse sábado para ir no outro. Se não era meu dia. Ah, foi porque eu tenho que ir. Porque não sei o quê. Já começava a fazer o roporopono de um sábado para o outro. E eu digo para vocês que eu era feliz. Eu conseguia. Acho também que ia aguentar eu chorando o tempo todo. E não ia levar. Que linda. Parecendo que tem duas. Uma águia ali. E outra para cá. Eu fui mais cedo. Fiz até o vídeo no celular do Genilso. Mais cedo. Há umas duas horas atrás. Ela parou de cantar. Genilso disse que ela está acasalando. Acho lindo demais. O canto da águia, gente. Eu acho que ela está naquela árvore maior lá, ó. Eu acho que ela viciou ela naquela árvore. Naquela. Porque lá fica perto dos peixes. E quem disse que ela não é uma boa pescadora, hein? Quem foi que disse? Além de tudo, de linda. Com aquela roupa de juíza. Né? Maravilhosa. Da pesca. A águia. A águia. Retada, né? Olha ela, gente. Eu vi. Ela voou. Ela voou. Está assim, ó, gente. Nem bate. Ela só abre e sai flutuando no vento. Perdi o laço. Ela voou da árvore que eu falei que ela estava, ó. Daquela. Daquela árvore lá, que parece pequena, mas não é. Ela voou. Vai pousar por aí em outro e ficar cantando. Eu vi. Eu não pude mostrar para vocês, mas vi ela, ó. Linda e maravilhosa. Daquela roupa de juíza. Porque eu falo assim que tem branco e preto. Na plumagem dela. Né? As penas. Tão bom ficar aqui. É tão bom ser do Vale do Sossego. Nem conto para vocês a delícia. E nisso ainda estou aqui com esse cheiro. Bom, aí o roponopono também é uma técnica usada para você fazer limpeza na mente. Como elas estão acasalando. É muito lindo. Tipo. Linda. Gente, agora eu estou vendo. Ela está no topo da árvore. Ela está no topo da árvore. E por eu dizer a vocês que a águia tem uma visão extraordinária, ela vê a gente. Gente, ela está no topo da mangueira. Ela está no topo da mangueira. Eu vou me esconder aqui. Eu estou escondida. Ela está no topo da árvore. Ela está no topo da árvore. Eu estou escondendo aqui. Eu estou escondendo aqui. E aí? E aí? Ela está na água? Eu estou escondendo aqui. Você está no topo da árvore? parece que ela fica brava, ela voou, gente, ela é linda, ela é linda, linda, linda ao extremo, linda, meu Deus, ela estava no topo, como ela tem a gola assim meia branca, dava para ver, está longe, gente, mas vocês estão ouvindo ela, mas eu vi voar lá em cima e agora ali no pé de manga, ela abre aquelas asas maravilhosas e o vento leva ela. É assim que eu digo que ela faz. Use a técnica do Ho'oponopono, é você falar assim, é uma técnica de usar essas frases assim, Por favor, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Por favor, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Por favor, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Porque tem coisas que estão dentro de você, que lhe afasta do bem, lhe afasta do amor, lhe afasta de coisas abençoadas, porque você não usa. Por favor, me perdoa. Eu sinto muito. Pronto, eu estou esquecendo essa frase. Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo. Que legal que eu ouvi o canto da águia, eu acho maravilhoso. E ainda vi, eu vi a águia. Eu vi. Duas vezes. Muitas vezes ela se esconde, porque ela tem uma visão muito ampla, muito grande. Eu vi. Outra vez eu fui fazer um vídeo lá perto dos peixes, e eu vi ela num pau seco, no topo do pau, na galha mais alta que tiver, é a que ela quer. Só pra você ver que ela, que ela fica, ela quer ter visão, né? Ela quer ver o que está no chão, pra ela pescar, pra ela comer, pra ela ficar atenta, né? Faz que nem a águia. Tá bom? Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. A todos vocês que me seguem, que me curtem, que apertem aí o dedo em se inscrever no vermelhinho e fiquem comigo. Eu amo vocês. E eu sou grata. Se eu pudesse ficar aqui, rodando, fazendo meia hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, vinte e quatro horas, aí depois eu cortava. E apostando os melhores momentos da águia. Se eu tivesse com a câmera virada pra lá, eu tinha dado um close, talvez eu tinha pego ela voando, mostrado pra vocês ela voando, mas estava virada pra essa águia, né? Daí, deu no que deu. Eu vi, vocês não viram. Às vezes eu faço uns vídeos assim, meio que sem nexo, né? Parecendo que eu estou sem nexo. Não é, gente? É que às vezes a gente está tão intensamente... Olha que legal. Não é bom não, é? Ela ainda está lá gritando. Muito bom. Assim, parecendo que... Ai, falando da Salomé, da filósofa, da não sei o quê. O que tem a ver? Tem tanta coisa a ver. É porque um assunto puxa o outro. Um assunto puxa o outro. E deixa eu dizer a vocês, se um dia eu for pra uma sala de aula, eu quero falar sobre filosofia. Passar o que eu sei e aprender o que eles sabem. E eu vou de novo pra perto da águia. Olha. Ela está de novo no topo da mangueira. E agora eu vou dar a pausa, virar pra frente e filmar pra vocês, ok? Amo vocês, meus amores lindos. Amo demais. Amo demais. Amo. Amo.